oi gente é o projeto 30 anos é 15 estados estou no 12 só falta três essa noite eu parei aqui no trevo e dormi por aqui tive um grande apoio aqui do casquenó olha aqui pessoal aqui as coisas dele aqui o casquenó ele aqui rapaz é casquenó tudo bem beleza tive o prazer de conhecer esse ilustre ciclista aqui o cara é 10 obrigado pelo apoio o apoio por tudo e dormimos lá no apatramento no apelo lá em cima muito bom e ali está o gerente né da empresa sentada esse aqui foi que me recebeu primeiro aí depois chegou a minha potência aqui obrigado viu casquenó por tudo onde é aqui onde é aqui aqui é o trevo de maraú é da rodovia zero zero um com a br030 maraú é a br030 que liga campinhos a brasília primeira casquenó obrigado por tudo valeu e tudo de bom isso aí